Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Arthur Vilaça. Meu Instagram tá aqui na tela, nossas redes estão aqui na tela. Pessoal, eu tô em Joinville ainda. O Chamos mostrou outra casa top aqui pra gente. Uma mansão, pessoal. Tá lá no canal dele, vou botar o link aqui do vídeo dele aqui na descrição. É o vídeo do Lenhador, pessoal. Quem faz o vídeo comigo é o Jota. E aí, Jota, beleza? Salve, galera. Tudo certo? Vamos aí de novo, mais uma gravação, mais uma investigação. E hoje conhecendo a lenda do Lenhador, né? Mostrando a lenda do Lenhador aí pro Arthur. Salve, pessoal do Vila do Pânico. Prazer, mais uma vez, estar aí presente. Nesse canal do Arthur aí. Ah, a gente tava ali porque a gente foi dar uma verificada. Porque tem uma parte ali que tem muita água, né? Então, como faz dias que não chove, a gente foi ver se dá pra passar. Porque eu tô de tênis, tô com um negócio de proteção de cobra aqui, ó. Eu tô num estilo muito legal. Ele vem preparado. Tá bem esquisito, mas vem preparado, pelo menos. Mas é importante isso aqui, porque como tá muito quente, né? As cobras, elas saem da toca delas quando tá muito quente, né? Agora tá começando a ficar a final do dia, então pode ser que... Tá esfriando, já tá ficando um pouco mais fresco, né? Aqui é a lenda do Lenhador. É um homem que vaga por aqui. O pessoal... O pessoal, na época, não sabia se era um espírito que vaga por aqui. Esse Lenhador, que era um homem que trabalhava aqui, mas ele era muito ruim. Era uma pessoa muito ruim, tratava muito mal seus clientes. E quando ele faleceu aqui, o espírito dele vagava por aqui. Mas aí o pessoal, na época, eu não sabia se era o espírito, se era um outro cara e aparecia cortando um machado, segurando um machado ali. Só que quando a gente veio aqui, a gente percebeu que só tem mato. Não tem trilha, não tem caso ao redor, ali pra trás, só tem mato. Então quando a gente chegou aqui, a gente gravou uma aparição dele. A gente fez uma experiência com vela aqui também, que foi bem espetacular. A vela apagava quando a gente perguntava. Quando a gente perguntava, sim. Então é algo sobrenatural que acontece nesse local aqui, sim. Bem bacana. Top demais. Beleza? Salve, Arthur. Beleza? Que boa? Maravilha. Tá ansioso, cara? Pô, cara. Sempre, né? Ansioso pra essas lendas tops aqui. Só lenda top, né, cara? Que o cara tá trazendo a gente. O canal do nosso sobrenatural. Pô, só lenda show, né, cara? Ele só tá fortalecendo aí o nosso canal e ajudando bastante. Tô bastante ansioso, cara. Eu já cheguei ali. Aqui de cara, eu vi uma coisa ali na varanda, não sei o que é. Parece um topo de inchada, não sei o que é, cara. Um cabo de inchada. Ah, é verdade. Eu vi dali. É, eu tô bem ansioso ali pra... Faz bastante tempo já, Chandra, mais ou menos. Tudo isso? Muita coisa então mudou, hein? Mas a energia pode permanecer aqui. É difícil encontrar um galpão abandonado em duas casas. É. Fala, Lely. E aí, tudo certo? Beleza? Tá ansiosa? Com certeza. Sempre. O que é que você espera aqui? Algo sobrenatural? Com certeza. Então vamos que vamos? Tem, estourei. Tem, tem. Dá pra sentir alguma coisa? Daqui de fora, Lely? Pra quem não sabe, pessoal, a Lely é sensitiva, tá? Por isso que eu faço sempre essas perguntas pra ela no início do vídeo. Porque caso ela esteja sentindo alguma coisa, ela nem entra. Né? Então vamos que vamos, pessoal. Vamos explorar aí, vamos ver se a gente capta alguma coisa pra trazer pra vocês. K2 ligado. Você leva o K2 pra mim? Levo. Fechou. Se acionar, você já me fala que eu já pego aqui na cara. A gente vai andando e o Chão vai contando a história aqui nesse lugar, que eu não sei. Aqui vai crescer um lenhador, por isso que ele anda no lenhador aqui. Esse homem, ele não tratava muito bem os crentes, né? Que ele tinha aqui, era aqueles que eram bem atipados. Sim. Só que ele era, porém, ele era muito apegado nesse local. E quando ele faleceu, dizem que o espírito dele aparece por ele ser muito apegado. Ele que construiu isso aqui, ele que trabalhava aqui. Sim, ele era pra muito sozinho. Ele não tinha, ele tinha poucos amigos, tanto é que até no velório dele quase não foi ninguém. Nossa. Foi só os familiares assim, mais próximos e... Isso é horrível morrer assim. É. Ninguém nem aí pra você até no seu último dia, cara. Tem mais um ranch ali atrás ou não chama? Ali atrás tem tipo um viveiro de passarinho. Ah, sim. Pô, tem René. Ali tem um lago também, deve ter até feixe. Ali? Isso, ali atrás desse marco. Lá era onde ele trabalhava, ele moia, tem até a máquina que ele moia lenha lá, que ele fazia farela. Tem a máquina até hoje? Tem a máquina lá. Tava lá, né, pelo menos. Sim. Aqui dentro, pessoal. Esse aqui, ó. A esquerda, não. O outro é um cabo ali dentro. É, eu pensei que fosse um cabo, mas um pedaço de telha, pessoal. Tudo junto aqui na descrição, o canal de todos aqui também, do Chamos, do Jota, da Lely, do Arthur, ali no Vila do Banho. Tá tudo aqui na descrição, né, Arthur? Isso aí, Dudu. Tamo junto. Tamo, né, cara? Valeu aí pela força mais uma vez. Tô, tamo junto. Tamo junto. Segunda de muitas, né, Dudu? Tô, sei. Olha isso aqui, cara. Uma casa bem cuidada, né? Se for ver, né, Chamos? Isso aqui eu acho que é um escritório. Aham. Isso aqui eu acho que é um escritório. Aham. Sim. É o lenhador que tá aqui? Se for o lenhador, acende esse aparelho agora. Não é o lenhador? É o lenhador que tá aqui acende esse aparelho? É ele. Você quer conversar com a gente aí, através daquele equipamento, o Spirit Box, que a gente falou com você da outra vez? Você aceita fazer uma comunicação? Se for sim, chega perto do aparelho que ele acende, tá? Você não quer fazer uma comunicação? Eu tenho algumas perguntas pra te fazer e queria também que o senhor me fizesse algumas perguntas. Se o senhor confirmar essa pergunta, chega próxima desse aparelho, por favor. Olha só, cara. Sensacional. E aí, Jota? Espetacular, né? Incrível. Vamos fazer uma comunicação, Dudu? Cara... Pediu, hein? Que vontade. Pediu, hein? Ele tá querendo falar, hein? É. Incrível. É, aqui no março não tem nada. É legal lá atrás, sabe? Vamos trabalhar. Vamos lá, então. Você pode lá atrás? A gente pode lá atrás? Alguém assobiou. Sério? Ui, senhoras e senhora que jogo aqui. Ah, foi aqui no março. Ah, foi aqui. Opa! Foi você, Lengador? Foi você que fez isso? Foi você que assobiou? Não, acho que não. Cara, vamos lá pra parte de trás. Fiquei tenso agora, hein? Vamos lá. Ali não tem nada. Deve ser um beijinho, é só um beijinho, né? Logo. Você parece que você vê... Esse... Ah, ali é a máquina dele. Aham. Você vê esse local vivo. É. Parece que... É habitado. Parece que ele tá aqui. Que ele trabalha aqui. Isso. É, pessoal, a sensação. Você tá seguindo a gente aqui nesse local? Se aproxime. Toque nesse aparelho. Ele não faz mal. Só detecta a sua presença. Apenas isso. É a única maneira da gente poder manter uma comunicação no momento. Isso. Isso. Perfeito. Identifiquei. Então você quer falar com a gente, né? Sempre que eu perguntar... Você quer falar com a gente? Você quiser responder sim? Caramba, cara. Você confirma. Estou entendendo. Então você... Você quer fazer umas perguntas e quer falar algo sobre a sua vida? É isso? Top, hein? Tá confirmando tudo, né? Tá confirmando tudo, cara. Vou ter que falar. Ele tá aqui na porta. Você tá observando, né? O que a gente tá fazendo, né? Porta. Olha só. Arrebentou com o machado. Olha só. O que arrebentou com o machado? Eu vi. Essa porta ali, ó. Foi essa daqui? A gente tava do lado de lá fazendo o Spirit Box, né? E veio algo daqui. Isso, algo daqui. Eu lembro disso. Eu lembro da... O machado caiu naquela porta. Ah, sim. Cara, só que essa porta não tava tão destruída assim, cara. Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui a máquina do lehador. Olha, aqui que ele trabalhava. E ficou isso aqui. Olha só, pessoal. Aqui, ó. Destruído, ó. Ó. Cara, eu fiz um negócio que não era pra eu ter feito, cara. Foi bem? Eu mexi na máquina dele, cara. Tu mexi, ó? Mexi, cara. Mas canja alguma coisa ali, né? Foi eu que derrubei. Eu mexi na máquina dele, cara. O negócio tava podre, eu puxei. Ah, sim. Olha aqui, cara. Eu caduixo no máximo, velho. Sério? Seríssimo. Olha aí, ó. Olha aí, cara. Nossa senhora. Olha só isso, cara. Você não quer que se aproxime daqui, é? É proibido entrar aqui? Você lembra de mim, né? É? Você não vai atacar meus amigos se eles vieram aqui à noite, né? Rapaziada, eu não me responsabilizava isso. Que isso, cara? Olha só, olha só isso. Olha só isso, cara. Você ficou chateado que o Arturo mexeu no seu equipamento ali fora? Tá sendo o aparelho no máximo. No máximo. Isso, mais forte. Caramba, cara. Cara, ele tá muito... Eu falei, eu não devia ter mexido, cara. Tô todo arrepiado, cara. Olha isso. Tô todo arrepiado. Ele pode pedir desculpa pra você? Você aceita a desculpa? Você aceita a desculpa? Então você me desculpa, tá? Por ter mexido na sua máquina. Eu sei que... Olha isso, olha isso, cara. Olha isso, Dudu. Olha isso. Nossa, Chanos. Que isso, Jota? Vocês já pegaram isso aqui antes? Nunca. Sim, tão forte não, cara. Tão forte não? Cara, tão forte não. Cara, isso aqui não tem energia elétrica aqui, cara. Vai pegar energia de onde? Exatamente. Só no mesmo mato, cara. Exatamente. O pessoal não acredita. Acho que o cara não tem nada aqui, cara. Sim. Coloca alguma coisa na mão. Sim. Sim. Simplesmente acendeu. E é exatamente bem perto. Vamos ligar o outro K2 aqui também? Liga. Bom, vamos ver. Ah, ele já tá... É, é. Os dois. Só que o teu tá com a bateria mais fraca. Ele vai captar menos energia, entendeu? Aham. Mas eles acendem junto, ó. Pode ver que o teu também acende as vezes junto. Ó. Viu, né? É isso. Só que o teu tá muito fraco. Tem que carregar a bateria. Isso aí. Inacreditável. É mais do que... Certo do que ele tá aqui, cara. E ele tá exatamente onde o machado... Ele deu uma achadada, né? É. Olha aqui a marca aqui, ó. Tá muito forte. Arca do machado aqui, pessoal, ó. Tu filmou a máquina lá fora, Dudu? Não perto. Só de longe. Não, por aqui, ó. Olha só o K2 não para. A gente já vai se retirar do local, tá bom? Já vamos se retirar do local. Cara, que tenso, cara. Que tenso, mano. E o machado desapareceu, né, Chamos? Desapareceu, né, cara? Pergunta se ele deu fim no machado. Ele apareceu em cima daquela cadeira ali, ó. Ah, eu lembro disso. Essa cadeira não sai daí, né? Cara, e essa cadeira não... Essa cadeira não tava aqui, cara. Quando eu gravei de novo. Sério, Chamos? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aham. Ele tá sentado na cadeira? É isso mesmo? Deixa eu ver. Se aproxima novamente. Deixa eu botar aqui. Vamos ver se ele é assim. Isso. Se aproxima de você estiver próximo à cadeira. Cara, é inacreditável. Ele pergunta se ele é negócio, cara. Inacreditável, né, cara? Você tá sentado na cadeira? Confirma pra mim. Não, né? Tá. Você tá próximo à máquina? Você tá próximo à Lely? Você tá próximo a alguém daqui? Você afastou? Se aproxime novamente, por favor. A gente tava gostando de fazer a comunicação com o senhor. Pode se aproximar sem medo nenhum. A gente só tá aqui pra contato. Isso é perigoso, cara. É assim que às vezes vem uma manifestação forte com a gente, cara. Quando para, quando fica muito quieto. Quando fica muito quieto, que acontece alguma coisa, cara. É. No momento que ele não tá focando em nada, que ele tá focando a energia dele, onde a gente não tá ligado. Acho que é até melhor a gente se retirar aqui do local, cara. Você acha? Eu acho que pode acontecer alguma coisa ruim, cara. Sim. É que é muita madeira, muita telha. Olha só. Aqui, cara, é perigoso. Essa janela batia tudo, cara. É? Mas o mais incrível foi a comunicação que a gente fez em cima dessa janela, aqui, ó. Da vela. Da vela, né? Da vela, né? Aham. Ah, tá até aqui, ó. O negócio derretido da vela aqui, ó. Sim, sim. Ah, sim, é. Com essa forma de comunicação é bem bacana, cara? Sensacional. E eu mostrava que do outro lado não tinha ninguém. Não tinha ninguém, sim. Vocês estavam ali. Estava. Né? Aham. Impressionante. Eu vi. É impressionante. Impressionante mesmo, cara. Você tem essa sensação ou você tá chutando? Eu estava ali e já volto. Eu tenho tempo todo. Seu colega, eu não tô citado do meu lado. Ah, entendi. Entendi. É pra lá, tem em casa. Ó, o cantante aqui é longe, né? Ele voltou, hein? Você quer que a gente... A gente pode continuar aqui ou você quer que a gente vá embora? Quer que a gente vá embora? Se sim, se aproxime. Ah, ela acendeu. E aí eu vou voltar e a gente conversa, tá bom? Acenda o aparelho bem forte se você quer que a gente se retire agora do local. Mais forte. Consegue mais forte? Use a sua energia. Isso. Olha aí, ó. Perfeito, cara. Perfeito. Impressionante, cara. Ele quer, ó. Ele tá incomodado. Desde que eu mexi na máquina aqui, começou a... Demais, cara. Demais. Eu tô todo arrepiado aqui, eu chamo. Tô duido pra fazer Spirit Box aqui à noite, Dudu. Cara, e aqui, ó. Aqui é um silêncio, cara. A noite é uma escuridão, cara. Breu total. Breu total. Breu total. Agora já é meio escuro. Perfeito. É. Exato. É. Olha essa máquina. É, até durante o dia você pode jogar a lanterna que ela, ó. Ela pega, cara. Olha. O K2 na máquina. Será que ele aciona? Ah, boa. Olha. Ah, porque eu liguei ele. Ah, tá. Você tá na máquina? Se aproxima da máquina. Opa. Eu vi. Posso mexer na sua máquina mais uma vez? Não, né? Ela tá toda quebrada, essa máquina. Não te entristece ver ela assim? Você é louco, cara. Imagina quanto tempo isso aqui já não tá abandonado, hein? Nossa, muito tempo. Não, é... Até mesmo o vídeo me chama. Parece que sempre a cadeira fica reto com a máquina. Verdade. Parece que ele sempre ficou observando. É verdade, cara. Oi, vocês viram que nós chegamos, a cadeira já tava ali, né? Sim, sim. Agora assiste meu vídeo, o último vídeo que eu fiz aqui. Não tava ali a cadeira. Ela tava onde? Cara, eu não lembro, mas eu sei que ali ela não tava. Eu não lembro. Mas alguma coisa movimentou essa cadeira. Se eu não estiver enganado, tá? Pode ser que eu tô enganado. Pode ser que essa cadeira já tava ali. Mas na minha cabeça ela não tava ali. Sim. Eu acho que não. Eu lembro que vocês passavam, entraram nessa porta ali, aí não tinha nada na frente. É que aqui não tem internet. Aham. Não, aqui eu acho que não tá pegando, não. Pode ser que esteja ali, que já estivesse ali. Mas na minha água, assim, alguma coisa me disse que não. Ou pelo menos ela não tava virada desse jeito, não sei. Sim, entendi. Eu lembro de uma vez que o Machado tava encostado nela. Exatamente. Só que dessa cadeira ela tava aqui, ó. Ah, tá. Assim que você chegou você viu. Isso. Isso aí, é verdade. Cara, tem alguém mexendo aqui, cara. Ele tá aqui mexendo aqui nas coisas, cara. Ele movimenta a casa dele, cara. E eu acho melhor você retirar aqui do local. É, melhor, cara. Ah, é, isso aí. Olha só, cara. Ele é sobrenatural, ele é fantasma, mas olha só isso aqui, se tu pisa no prego desse. Você vai direto pro hospital, cara. Tomar uma antitetânica. Eu não vou nem jogar no mato, porque a gente pode pisar e botar aqui em cima, meu. É, isso aí. Boa. Pessoal, lenda concluída, lenda, como é que eu posso dizer, confirmada. Impressionante, impressionante, pessoal. Vou voltar aí com o Dudu em breve, pra tá fazendo uma comunicação aí. Ô, Jota, se falar aqui pro pessoal, se por acaso você puder voltar com o Dudu, comigo aí, antes de eu ir embora pro Rio, você voltaria à noite pra fazer comigo o Spirit Box? Cara, sim. Você voltaria? Vamos tentar combinar? Sim, pô, claro. Então aí, pessoal, vou tentar combinar aqui com ele, tentar armar os horários certinhos com o Dudu, comigo e com o Jota. Não sei se o André vai poder, se ele puder. Claro que vai ser um prazer também estar gravando com ele. E é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.